Você sabia que as muralhas da China são tão longas que se estendessem em linha reta, elas poderiam dar provoltas ao redor da Terra? Verdade. Isso mesmo. São mais de 21 mil quilômetros de paredes, torres de vigia e fortificações que atravessam desertos, montanhas e florestas. Mas a grandiosidade das muralhas da China não é o único segredo ou mistério que as envolve. Então veja. Como foi possível construir uma estrutura tão imensa há mais de 2 mil anos? Sem a tecnologia moderna que temos hoje. E como os trabalhadores conseguiram transportar e levantar pedras tão grandes? Sendo que muitas vezes em locais de difícil acesso. Apesar de todas essas perguntas sem resposta, uma coisa é certa. As muralhas da China continuam a ser um dos monumentos mais impressionantes e fascinantes da história da humanidade. Não perca a chance de visitá-las e se surpreender com sua magnitude e beleza.